Peralta! É assim, eu precisava de uma coisinha que eu esqueci. Só pra isso que eu sigo, né? O que você quer agora? É assim, só mais um favorzinho seu. Será que você pode fazer? Que favorzinho? Assim, é que eu precisava que você me ajudasse a carregar umas caixas lá no quiosque de Tia Filó. Caixa? Caixa do quê? É porque eu preciso de um homem forte, musculoso, pra ajudar a carregar. Agora, se você não puder, não tem problema. Eu chamo um portão da academia. Não precisa chamar um portão, né? Já que você falou que eu tô portão e tal, aí eu acho que eu posso dar uma força aí, né? Sobe que é pra sua tia, hein? Sobe que é pra sua tia. É, vamos logo que eu também tenho coisa pra fazer. Obrigada, obrigada. Eu sabia que você ia topar com a banda. Aqui está a chave do seu quiosque. Mais tarde a minha sobrinda vai passar lá pra tirar o resto das minhas coisas. Muito bem. Até mais, Tia. Oswaldo, por favor, eu posso falar com você um minutinho? Mas o que você ainda mais quer que ele me mande pro exílio? Pra cadeia? Pra masmor? Dá pra você ficar quieta? Eu tenho um assunto importante pra tratar com oswaldo. Por mim? Ah, não. Fica aí que você precisa escutar isso também. Olha só o que eu descobri, Oswaldo. O que é isso aqui? Informações sobre a fábrica de shampoo? A história é essa de fornecedor, gente? É, é ele quem repassa os produtos de baixíssima qualidade como se fosse coisas de primeira. Só que agora ele foi pego com a boca na botija tentando vender esses produtos lá no Paraguai. Pera aí, pera aí. Então isso quer dizer que... É, que a desmiolada aí não teve culpa nenhuma. Mas ela disse que batizou o shampoo com detergente. É, deve ter assumido a culpa pra não se complicar com o fornecedor, né Oswaldo? É praticamente uma mártir, coitada. Ah, aqui está a prova de que eu sou inocente. Inocente como uma ovelhinha. Onde é que eu coloco essa caixa aqui? É, não sei. Vai lá pra fora, leva pro estacionamento, porque a tia Filó foi conversar com o Oswaldo. Estacionamento? Estacionamento? Não tá vendo que tá chovendo. Como é que eu vou pro estacionamento com essa caixa aqui? E eu com isso, Peraldo? Você por acaso é de açúcar, meu filho? Vai derreter? Ah, vira homem, vai levando. Vai levar lá pro estacionamento. Nossa, que má agradecida, má agradecida. De nada, tá? De nada. Vai, bom que você refresca. Quem é? Vai, Teralta, leva. Calma, calma. Leva as caixas. Isso, 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 isso. Agora é só enviar esse videozinho que eu acabei de gravar pra aquela macaca branca. E ela vai ver como o namoradinho lindo dela está me ajudando. Pronto. Enviadíssimo. Adoro. Mensagem? Mas que filme é esse? O Heralta no quiosque de cosméticos? Quem me mandou isso, gente? Yasmin Fontes. Eu não acredito que ele está lá ajudando essa garota de novo. Mas vai ter truco. Dessa vez vai. Bruno? Oi, Paula. Tudo bem? Tudo indo. Achei que estava todo mundo lá no shopping. Pois é, eu também estava lá. Eu passei numa loja de filme, vi isso aqui na prateleira e lembrei de você. Bom, enfim. É antigo, mas tem a ver com dança. De presente. Poxa, Bruno. Obrigada. Só você pra salvar meu dia. Poxa, esse é o filme da minha vida, sabia? Ah! Coincidência, né? Eu? Legal o filme da sua vida. Será que você vê comigo? Tô super ansioso pra ver o tal filme da sua vida. Caio, que afobação é essa? Aconteceu alguma coisa com a Marina? Não, Dona Olga. Ela ficou no colégio. Eu vim mais cedo. Quero conversar com a senhora. Conversar comigo? Isso. Uma conversa em particular. Eu não queria que a Marina ficasse sabendo. Por favor. Dona Olga, eu acho que a Marina vai terminar comigo. E é logo. A gente tem que fazer alguma coisa. Não, Caio, querido. Nós não temos que fazer nada. Mas a gente vai deixar a Marina terminar comigo? Não, lógico que você vai deixá-la terminar o namoro. Afinal, Marina não gosta de você. Afinal, Dona Olga, ela vai ficar com o Luciano. Eu sei, eu sei, Caio. Eu me rendo, querido. É do Luciano que a Marina gosta. Ela só está com você porque eu pedi. Mas não é justo. Marina me devolveu a alegria de viver. Eu acho que eu também posso fazer isso por ela. Que?